É o 21 Pros, mais chato do que antes, mais um golaço de placa, é o Vertinho, o bonde tá procurado, tá na capa do jornal, reportagem em destaque sobre o nosso arsenal, a verdade tem que ser dita, vou ter que explanar agora, eu não sou criminoso, elas que são criminosas, eu não sou criminoso, elas que são criminosas, eu não sou criminoso, elas que são criminosas, é uma senaldita com a sua xerequinha gostosa, é uma senaldita com a sua xerequinha gostosa, trava-chota, diz trava-chota, faz a tchaca de meiota, 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 o moleque é bom e aprende rápido, cada produção o bonde tá procurado, tá na capa do jornal, reportagem em destaque sobre o nosso arsenal, a verdade tem que ser dita, vou ter que explanar agora, eu não sou criminoso, elas que são criminosa, eu não sou criminoso, elas que são criminosa, é uma senaldita com a sua xerequinha gostosa, é uma senaldita com a sua xerequinha gostosa, trava-chota, diz trava-chota, faz a tchaca de meiota, 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 é uma senaldita com a sua xerequinha gostosa, faz a tchaca de meiota, é uma senaldita com a sua xerequinha gostosa, faz a tchaca de meiota, é uma senaldita com a sua xerequinha gostosa,